gente vocês estão vendo aqui, acabei de consertar esse motor, esse motor está consertado aí memorizei ele, eu vou mostrar para vocês uma dica como é que você apaga uma memória de um motor, a automação da GL, aqui ó, uma dica como é que você apaga a memória de uma placa, aqui ó, vocês podem ver que está piscando, ó, vocês podem ver que está piscando bem aqui, ó, não perca meu dedo aqui, ó, está piscando, está vendo, ah, pisca aí, ah, pisca aí, aqui, está vendo aqui, é o motor automação da Trim, do Trim 300, da AGL, vou mostrar para vocês como é que vocês apagam a memória dela, vocês estão vendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, aperta aí, velho, aí, apertou, aperta aí, velho, está vendo, vocês estão vendo ali, olha lá, olha lá, piscando, olha lá, pisca aí, velho, pisca aí, velho, aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês apagam a memória, por quê, por quê? Ah, você teve o curso? Não, rapaz, eu nunca estudei, nasci em Barra de São Francisco, me criei um corporâneo, eu nunca tive vontade de estudar, mas eu era o maior professor pardal, gênero, senti-se perdido em Floresta de Mazona, fabriquei um motor pré-combustão interno para queimar o óleo e plantou a lesnosa em 1985, fui preso, coloquei um carro no carro e fui preso, fabriquei um carro e coloquei esse motor, fui preso, motor pré-combustão interno, e aqui no motor pré-combustão externo, que funcionava a água, fabriquei um carro, excelente qualidade, coloquei esse, esse veículo, esse motor num carro, nesse carro que eu fabriquei, aí fui sair na rua, fui preso, fabriquei um helicóptero, primeiro o voo, pensei em ativar que o negro chegou para mim, você vai preso de novo, se você desativar esse motor, precisa desmontar esse helicóptero, rapidamente distribuir, dá o fim de hélice, o pior é a hélice, motor, essas peças, essas peças, você vende ferro velho, vendido ferro velho, fabricou um rádio, um rádio em ouro preto, em 86, aí eu só pegava a tecotec, entendeu, aí não tinha alto-falante, todo tipo de equipamento não queimava, aí eu vou mostrar para vocês, porque toda equipe reportagem do Brasil inteiro passou aqui, toda equipe de reportagem de emissora, de televisão, vocês vão ver aqui, vem aqui embaixo que não é o motor do peru não, não é o peru do motor não, é reportagem, o link da, tem dois links só, dois ou três, sei lá, aqui da reportagem, vocês vão ver tudo que eu estou falando aqui, tá, com o maior registrador de resíduos do Brasil, o maior agricultor com rendibilidade pequena do Brasil, o maior professor Pardal, então vocês vão ver aqui, é o reportagem que vocês vão ver, toda equipe reportagem do Brasil e do mundo inteiro, passou aqui, de quase todo mundo passou aqui, vou mostrar para vocês como é que vocês apagam a memória de um motor, motor de portão, automação de portão, às vezes você está falando, ah velho, como é que apaga, vocês estão vendo aqui um LED, vocês estão vendo aqui um LED piscando, vocês estão vendo o LED piscando, né, tá vendo, aí ó, ó, o que você está agarrando aqui, ah velho, tá agarrando aí velho, agarra não, pode agarrar não velho, tá vendo aí, aí ó, tá vendo aí, aí eu vou apagar a memória, como é que você vai apagar a memória, você vai, tem um trimpex aqui ó, ó, você aperta ele até piscar, ele vai piscar, 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 depois vai piscar bem rápido, aqui ó, vou apertar, apertar, ah velho, apaga a memória desse merda aí, desse motor aí, aqui ó, ó, tá vendo aí, calma aí, ele vai piscar, ele vai piscar, depois quando ele piscar bem rápido, aí você desliga, aí você só solta a mão, aí tá piscando, tá vendo, quando a segunda, quando a mudar o sistema de piscar bem rápido, aí, aí você, aí ó, tá vendo, piscou rápido, pisca rápido aí velho, aí ó, aí você solta, pronto, aí ó, já não funciona mais, ó, 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 aqui ó, ó, ó lá, ó lá, ele só tá acusando a, o sistema aqui ó, 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 aí ó, não, tá vendo aqui ó, 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 não tá funcionando mais, ó, 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 mas tá, tá transmitindo, o rádio tá transmitindo, ó, ó, agora como é que você faz pra, pra voltar a memória dele, memorizar, entendeu, é aqui ó, ó, como é que você faz pra, pra, pra memorizar, você aperta aqui, eu vou apertar com o dedo, ó, vou apertar com o dedo e apertar o trempeque aqui ó, apertar o dedo com a memória aí velho, ó, vou apertar com a memória, vou apertar e vou lá no trempeque lá e aí apertar, ó, ó, pronto aí ó, pronto, tá memorizado, aí ó, ó, memorizou, mas o outro não memorizou, aí vou, vou, vou fazer com o, com o outro lado, ó, com o outro lado aqui ó, aperta aí velho, pra memorizar o outro lado também, o som lado não presta não velho, aí você aperta aqui, aperta o trempeque aqui ó, ó, aí pronto, memorizou, aí ó, os dois lá tá memorizado ó, ó, os dois lados ó, 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 vou apertar aqui ó, 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 outro lado, tá vendo, tá tudo, tá tudo memorizado, aí tem um detalhe, ah velho, mas como é que você vai fazer agora pra, 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 e aí você tem um apartamento, tem aí um prédio de, 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 trinta, trinta morador, cada morador tem um, tem um trampeque desse aqui ó, tem um controle remoto desse, como é que você faz? Você tira a memória, a memória tá aqui ó, aqui ó, tá vendo aqui? Você tira a memória, compra outro motor e passa pra lá e a memória vai tudo, ah, vai tudo pro espaço? Ah, não velho, vai voltar pro motor, aquele que você comprou novo, que queimou o motor, vê se quer trocar, então é isso aí tá gente, isso aí tá, ah meu Deus do céu, agora eu vou colocar lá embaixo tá?